E aí galera, tudo certo? Bem-vindo ao Mundo Pop. Como prometido no último vídeo, hoje iremos falar sobre o novo álbum da Miley Cyrus. Será se foi Hit ou será se foi Flop? No novo álbum da Miley Cyrus, ela recebeu 27.7 milhões de streams no seu primeiro dia no Spotify. Com o álbum da Miley, ela voltou a ser a segunda artista com mais ouvintes no Spotify com 80 milhões de ouvintes. Já no segundo dia, o álbum fez 20 milhões de streams no Spotify. Com o lançamento do álbum, veio um single novo, com algumas referências. No vídeo, o clipe, a Miley aparece ao lado de 14 homens, fazendo referência ao seu ex-marido que teria traído ela 14 vezes. Segundo, né? O que a gente aí, enfim, prefiro nem comentar. Alguns dias após o lançamento do álbum, ele alcançou 102 número 1 na Apple Music desde o dia do seu lançamento, se tornando o décimo álbum feminino com mais número 1 na história da Apple Music. Miley conquista, né? Vem conquistando aí o álbum mais reproduzido nos Estados Unidos entre o dia 10 ao dia 12 de março, colocando 9 músicas no top 10 do Spotify. Flowers se tornou um hit global e também se tornou a música mais rápida da história do Spotify global, atingindo 700 milhões de streams em 62 dias. E o que parece que não vai ter só esse último álbum lançado recente pela cantora. A irmã da Miley Cyrus disse no podcast que a sua música favorita não está nesse último álbum dela lançado e que será lançado depois. E aí o álbum traz, assim, uma proposta diferente, né? Assim, muitas opiniões e, sabe, né? Algumas pessoas não gostaram muito. Agora é a hora da verdade. Fez sucesso ou não?